A Agência Reguladora Multissetorial da Economia assinou um protocolo de cooperação com a Women in Tech visando o empoderamento feminino e a melhoria do ecossistema digital. Leonilda Santos frisou que o arquipélago está num nível muito equiparado em termos de igualdade de gênero, podendo encontrar mulheres na liderança nas áreas tecnológicas. Para a Presidente da Arme, as tecnologias de informação têm um papel preponderante no desenvolvimento da saúde, conteúdos no ensino, daí a assinatura do protocolo com a Women in Tech, de forma a dar um contributo estratégico no empoderamento de meninas e mulheres cabo-verdianas. Este protocolo de cooperação visa capacitar as meninas e mulheres com recurso às tecnologias de informação. Portanto, a Arme, dentro daquilo, são as suas competências de informação e sensibilização aos consumidores, na área das comunicações eletrónicas, associa-se à Women in Tech, que também tem um dos seus propósitos, o empoderamento das meninas e mulheres, portanto, alcançar e melhorar, portanto, contribuir, dar o nosso contributo estratégico para melhorar o ecossistema digital e o nível de vida, portanto, das meninas e mulheres. Leonilde dos Santos explica que, em termos de igualdade de gênero, o arquipélago está num nível muito equiparado, podendo encontrar mulheres na liderança nas áreas da tecnologia, frisando que, hoje em dia, a participação feminina em programas de base tecnológica é muito gratificante. Eu acredito que, cada dia mais, há um mais interesse e o que nós pretendemos com esse protocolo é despertar esse interesse nas mulheres, portanto, não há cursos ou formações que sejam de mulheres ou de homens. Nós estamos todos aptos a desenvolver as nossas habilidades, os nossos skills, portanto, o que a Arme vai fazer, juntamente com a Women in Tech, é precisamente isso, criar um conjunto de workshops, seminários, networking, para também incentivar as meninas e mulheres a entrarem, portanto, neste ramo que é essencial e fundamental para os tempos que estamos a viver hoje em dia. Por sua vez, a embaixadora da Women in Tech em Cabo Verde, Mayra Silva, explica que a Arme tem sido uma parceira desde o lançamento do projeto no país e que, juntamente com a entidade, irão realizar palestras, workshops, que são instrumentos que permitirão à instituição cumprir a sua missão em termos de gênero. Em Cabo Verde, eu acho que os avanços, já tivemos grandes avanços, mas, no entanto, é preciso acelerarmos, trazer mais ferramentas, mais oportunidades, mais capacitação, sabendo que, hoje em dia, na parte universitária, temos algum déficit a nível de equilíbrio na área tecnológica. E é essa a nossa missão. Essa missão é ajudar a Cabo Verde nessa luta de equiparar-se a nível de gênero e, acima de tudo, cumprir com a missão de capacitar mais de 5 milhões de mulheres até 2030, que são um dos ODSs no qual nós atuamos. Cabo Verde, a nível global, atua a nível da nossa organização. A Women in Tech é uma organização sem fins lucrativos que surgiu em 2018 e que se transformou num movimento global que quer estimular a participação das mulheres na STIC e diminuir a disparidade de gênero na tecnologia. Cabo Verde passou a constar do grupo de países que aderiram ao programa da Women in Tech desde março de 2023, com o anúncio dado durante o evento da Leadership Summit, que decorreu na cidade da Praia, na qual foi nomeada como embaixadora, Mayra Silva, administradora executiva do NOZI e como madrinha, primeira-dama Débora Carvalho.